Alô, Alterosa! Alô, Vila dos Coqueiros! O nosso destino hoje é Sabará, porque aqui os moradores estão revoltados. Eles estão com medo até de ficarem ilhados. Quer saber por quê? Então acompanhe comigo. A partir de agora, o... Alô, Alterosa! Tem muita gente sofrendo com essa história aqui ou não tem? Tem! Todo mundo aqui dentro do coqueiro está sofrendo. Que se der mais uma chuva, nós vamos ficar sem ponte, que você não vai te passar até a pé. Além de muita lama, parece que acumula bicho. Muito rato. Quando não é rato, é mosquito. A gente está fazendo comida, é mosca dentro de casa, é sapo, é cobra. Aí quando seca, vem a poeira, a casa fica suja, os meninos da crise de bronquite. É muita coisa. Que nem ali, ali tem duas mulheres grávidas. Aí dificulta para atravessar. Aí para atrapalhar, vai que aconteça um acidente, como é que elas vão ganhar neném? Nós vamos ter que voltar a volta. Foi o dia da chuva que não passou ninguém. Já começa a fechar o tempo, então vem o desespero. Já começou na chuva. Por quê? Passa o quê pela cabeça? Medo de acontecer o quê? Nós perdemos a nossa vida, né? Isso aqui já está até provocando doença nas crianças? Dá a chistose por causa dos ratos. É cada ratazano desse tamanho, né gente, que aparece aí. Ah, que eu moro aqui tem oito anos, né? E não mudou nada? Nada. Aqui, põe esses ônibus aqui, mas na hora que começar a chover, tira o ônibus. Quem sofre é a população, né? A população que sofre, que a prefeitura de Sabará não faz nada. E vocês já cobraram muito? Ah, cobrar mais o quê? Não tem como. Então o negócio foi o seguinte, a prefeitura veio, trouxe o trator pra começar a resolver o problema, trabalhou um dia e a máquina já estragou? Já estragou. Tá parada aí esperando. Que negócio é esse? O prefeito trouxe pra aparecer, pra falar que tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo nada. Já estragou? Já, ué. Não tá funcionando. Quando tem eleição, fica todo mundo na porta da gente falando que vai melhorar. Teve tempo, né? Pra vir aqui antes. Teve tempo. Ele tem 15 anos que mora aqui, eu tenho 9. Eu nunca vi esse lugar, esse lugar arrumado com nada. Então quer dizer que as manilhas que poderiam ser usadas pra resolver o problema já estão no bairro, né? Estamos no bairro, entendeu? Tem uns 12 anos que a Thaí de Prama estão aí, ó. 12 anos? 12 anos. Jogadas, então? É, jogadas aí, ué. Tô vendo que já nasceu árvore ali dentro. Já nasceu árvore. Tem madeira aqui pra contar com o machado. Então nasce árvore, enche de lama, meninada brinca, menos resolver o problema. É tudo. É dengue, é tudo quanto você procura nessa mania, você acha que é de chuva. Usar pra resolver o problema, nada, né? Nada, nada, meu filho. Nós aqui estamos julgados, nós não temos nada. Tchau! Tchau! Vai com Deus, ô Terose! Faz o nosso serviço que vocês puder lá pra nós. Vamos pegar com Deus, né? Não é.